Eu acho que em minhas veias Corre em água cristalina E desde enquanto acho que eu sou a própria mina Meu corpo às vezes queima feito sol do meio-dia Não sei de onde vem um vento que sempre me esfria Balançando meus cabelos, me inspirando poesia Eu acho que nesse chão eu deixo mais do que pegada E desde enquanto acho que eu sou a própria estrada Talvez eu seja a boiada ruminando no varjão Se eu não for o boiadeiro, talvez seja o coração Moçando, batendo forte nas ventranhas deste chão Sou boiadeiro, o boiade eu sou Sou violeiro, sou cantador Sou passarinho, já revoei Não lembro os caminhos que eu já passei Deve ser a minha sina te procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser o meu destino não te encontrar Eu acho que nesse chão eu deixo mais do que pegada E desde enquanto acho que eu sou a própria estrada Talvez eu seja a boiada ruminando no varjão Se eu não for o boiadeiro, talvez seja o coração O santo batendo forte nas ventranhas deste chão Sou boiadeiro, o boiade eu sou Sou violeiro, sou cantador Sou passarinho, já revoei Não lembro os caminhos que eu já passei Deve ser a minha sina te procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser a minha sina te procurar Deve ser o meu destino não te encontrar 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 Obrigado.